Olá, laringoscopista! Hoje a gente vai falar sobre a lidocaína. Lidocaína é um anestésico local, a gente sabe, ela existe de várias formas, né? Tem a xilocaína gel, que é tópica, tem a xilocaína spray. Porém, a lidocaína que eu quero conversar aqui com você é a lidocaína injetável. Ela existe em duas formas, tá? A forma que a gente vai falar aqui é a forma sem epinefrina, a forma sem adrenalina. A forma com adrenalina não deve ser usada intravenosa em hipótese nenhuma, tá bom? Ela é feita para ser usada subcutânea, infiltrações para fazer a anestesia local de uma lesão mais superficial e uma lesão menor. A lidocaína injetável tem várias características e tem vários usos. A gente pode fazer uso dela para objetivos diferentes. Existem alguns artigos que falam a favor da lidocaína, principalmente a lidocaína em fusão contínua, para tratar dor. Ela pode ser considerada uma substância que tem uma ação analgésica, principalmente em doses altas e em doses contínuas. Porém, a grande observação aqui é que ela tem, sim, um movimento contra a dor, né? Ela tem uma atuação contra a dor, principalmente uma dor que tem uma origem neuropática, não é uma dor muito associada, que é tratada com opioides ou tramal, dipirona. É um outro mecanismo de dor. Ela atua nas duas também, mas ela funciona melhor em outros mecanismos de dor. Só que esse uso dela é muito supervalorizado, assim, né? Ela é superengrandecida pelas pessoas que são advogados da lidocaína. Só que na prática, ela faz parte apenas de um conjunto de fatores que vão promover a analgesia do seu paciente. Tem alguns colegas meus que fazem anestesia e falam assim, nossa, usei lidocaína naquele paciente lá, ficou maravilhosa a minha anestesia. O paciente acordou bem, sem dor, mas, pera lá, foi só lidocaína que você fez a anestesia? Não, óbvio, ele fez fentanil, ele fez dipirona, ele fez morfina. E a lidocaína entrou como um adjuvante. Porém, as pessoas adoram novidades e a lidocaína entra como se fosse lá o rei da analgesia, e não é. Não supervalorize a lidocaína, ela apenas atua como um adjuvante, como a dipirona é um adjuvante, como outras substâncias que a gente faz, também são adjuvantes contra a dor, tá certo? Então, a lidocaína tem essa função. Uma outra função da lidocaína é na diminuição da reatividade das vias aéreas. Isso significa que o seu paciente tem a tendência de tossir menos e de tolerar melhor o tubo. Então, essa função da lidocaína é bem legal lá na parte teórica. Na parte prática, ela também tem essa função, porém, é muito reduzida. Difícil você perceber um paciente que você faz lidocaína e ele não tosse, ele tolera bem um tubo. Será que é por causa da lidocaína? Existe uma diferença entre ter uma função na prevenção da tosse, mas quantos por cento que essa lidocaína atua na prevenção da tosse? Será que ela se compara com a prevenção da tosse ou com a dessensibilização da traqueia do fentanil, do remifentanil, que é um opioide muito potente? Eu acredito que não. Então, é outra maneira de supervalorizar a lidocaína, né? Achar que ela vai tirar todos os reflexos de tosse, de reatividade das vias aéreas dos seus pacientes. Não. Ela tem uma função, sim, ela tem uma atuação, porém, é um percentual baixo que eu ainda não encontrei a quantificação desse percentual. Mas não vamos supervalorizar algo que é adjuvante. Eu tô só aqui, só falando mal da lidocaína, né? Será que ela tem uma função legal? Eu acredito que uma das melhores funções da lidocaína, e também é uma função controversa, você vê que é uma substância que tem uma série de controvérsias em relação a retirar a dor de algumas substâncias que doem quando vão pela veia. Propofol, etomidato, todas essas substâncias, eles causam irritação no endotélio. E tem muito paciente que reclama, principalmente os pacientes que estão bem. Os pacientes que não estão graves, que já estão com dor, já estão passando ali por um aperto, esses pacientes podem não reclamar. Porém, os pacientes com mais consciência, que estão bem, que vieram com saúde de casa, né? Eles vão reclamar da dor do Propofol, da dor do etomidato. E a lidocaína pode entrar aí como um excelente analgésico, digamos assim, ela consegue, digamos que, anestesiar o endotélio, né? Consegue diminuir a dor percebida pelaquela injeção. Eu mesmo já recebi Propofol. Uma certa vez eu fui fazer uma endoscopia, estava com problema de estômago. E aí fui no doutor consulta fazer a minha endoscopia, fazer o meu procedimento. Chegando lá como um bom paciente, comportado, não me identifiquei, né? Que eu era anestesista lá pro pessoal. E fui sendo... Troquei a roupa lá, né? Funcionar um acesso venoso aqui na minha veia anticubital direita. Uma veia bem calibrosa, tá? E aí no momento que eu cheguei lá no pessoal da endoscopia, eu me identifiquei, né? Ah, sou médico e tal. Bem descontraído, assim. Sem botar muita pressão, né? Bem, bem... De uma forma bem leve. Eu lembro que eu fui monitorizado, recebi um catéter de oxigênio, coloquei a proteção, que é o bucal, né? Pra você não morder lá o endoscópio do endoscopista e dar um prejuízo de alguns milhares de reais. E eu lembro que foi realizado em mim um ml de fentanil e logo em seguida veio o Propofol. E foi uma dor bem marcante. Eu lembro que doeu mesmo. É uma dor que vem e permanece. Enquanto tem Propofol na sua veia, você fica incomodado, aquele negócio ardendo, sabe? Uma dor bem considerável mesmo. Eu sabia antes que doía, porque eu já anestesiei muitos pacientes que são aqueles pacientes bem rústicos, assim. O pessoal que trabalha, né? Pedreiro. O pessoal que tem força braçal mesmo. Eles não reclamam. São bem resistentes. E esses pacientes, eles costumam olhar assim pra ver com a cara de assustado. E eu já percebo, deve estar doendo. Só que ele tem apenas a reação de olhar, né? E segurar a dor. E foi isso que me marcou do Propofol. Então, a lidocaína pode ajudar a tirar essa dor do Propofol. Esse ponto é bem controverso. Tem pessoas que fazem a lidocaína antes do Propofol. Ou seja, você injeta a lidocaína e logo em seguida você faz o Propofol. Tem artigo que defende essa abordagem. Tem outros artigos que defendem fazer a lidocaína e o Propofol juntos na mesma seringa. De uma maneira rápida, porque não pode ficar muito ali na mesma seringa. Só que isso é um tema bem controverso. Eu, Thiago, eu faço na mesma seringa. Eu percebo que isso funciona melhor. Tira mais a dor. Poucos pacientes reclamam da dor do Propofol quando estão comigo. E pra finalizar a nossa discussão sobre a lidocaína, a dose dela é de 1 a 2 miligrama por quilo. Então, pra fazer todas essas atividades aí que eu falei pra você, do Propofol, de analgesia, né? Se você quiser fazer uma dose em bolos, você pode fazer até 2 miligrama por quilo, que não será a dose tóxica. O paciente tá protegido. Se você tem interesse, dá uma estudada sobre a lidocaína. Cuidado com as supervalorizações, né? Dessa medicação. É uma medicação que é uma adjuvante. É uma arma a mais que você pode agregar no seu arsenal pra beneficiar os seus pacientes. Deixar o seu tratamento mais refinado. Se você tiver gostado desse vídeo, deixa aí o seu like. Se inscreve no nosso canal. Tem muita gente que assiste os vídeos, gosta, mas não tá inscrito. Aperta aqui embaixo pra se inscrever. Me segue lá no Thiago, em tubação, no Instagram. Se você tiver gostado, deixa o seu joinha. Um grande abraço do seu amigo Thiago e até o próximo vídeo. Tchau!